E aí, quer tá barulhando os 4K, tu aí é o Tiago Mendes, caralho Tem que respeitar, aumenta o som aí, vai segurando a pancada Tô doidinho pra ver o seu piscinho no peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de juízo No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo o teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Ela chupa gostoso, não usa caceta, não morde a cabeça Vem com a boca devagarinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, só pra me deixar confuso E aí, funk inteira, quem troca de bala, tu mama Na tropa inteira, quem troca de lança, tu mama Na tropa inteira, quem troca de bala, tu mama Na tropa inteira, ô piranha Passei Passei E aí, funk dos fluxo Tô doidinho pra ver o seu piscino peito Doido pra conhecer a sua habilidade Me disseram com a boca, você tem mais jeito Na hora de sentar, tu já sabe a maldade Então vem meu amor, fica de julho No beco da favela, vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Fala chupa gostoso, linduz a caceta, não morde a cabeça, culpa vagabá Vababá, 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 vababá Vem com a boca devagarinho, no boquete parafuso Fala chupa gostoso, linduz a caceta, não morde a cabeça, culpa vagabá Vababá, 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 vababá Vababá, 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 v A CIDADE NO BRASIL